bom dia pessoal bem vindo ao canal vida no campo é quem não inscrito por favor se inscreva e acione o sininho para receber notificação dos próximos vídeos é ontem a gente fez um plantio aqui da batata doce laranja batata doce cavinton é aquela que tem muito beta caroteno por isso que traz a coisa da cor alaranjada para ela tá e tem dez vezes mais a provitamina a é uma batata que tem propriedades nutricionais superiores a batata normal aqui ontem a gente fez o camaleão tá o morundum de terra a tumba como alguns chamam é e a gente utilizou a própria rama da batata para plantar depois que a gente fez esse camaleão aqui a gente é fez um pequeno suco em cima dele tá e dentro desse suco a gente jogou 50 gramas por metro de adubo map que tem 10% de nitrogênio e 50% de fósforo é esse adubo a gente deu uma misturadinha nele na terra tá que pode até ver aqui ó eu coloquei um sistema de gotejamento pode ver aqui tem até um pouco do adubo aqui ó tá o pessoal a mas vamos plantar agora é meio de maio é as chuvas tão tão poucas vai adiantar olha realmente se não tiver chuva se não tiver umidade para desenvolver realmente o plantio é não é significativo tá mas aqui a gente ontem depois que acabou de plantar eu instalei esse sistema aqui ó de gotejamento tá então pode ver ó que tá gotejando aqui e que a rama praticamente nem murchou então isso aqui vai fornecer umidade é temperaturas assim se não cair demais vai acontecer é a fotossíntese normal e as plantas vão desenvolver é essa batata aqui daqui em torno de quatro meses já já tá no ponto já de arrancar então com isso já vai tá já na parte mais quente do ano e já vai dar para gente tá fazendo um novo plantio então a gente vai fazer um plantio agora que às vezes não fique até tão bom igual um plantio de verão plantio de época quente e que chova bastante tipo de outubro novembro para frente mas também vai funcionar porque aqui foi instalado o sistema de irrigação pode ver que tá bem molhado tá em cima a rama nem murchou né tá verdinha ó todas verdinhas ó a gente deixa um pouco da rama em cima para acontecer para ela continuar pegando a luminosidade e a fotossíntese tá e aqui ó vou mostrar para vocês as duas batatas uma batata que essa aqui da da direita essa que é a batata convencional e essa que a batata calma então a diferença na coloração então a polpa dela é bem alaranjada mesmo tá então para quem quiser fazer o plantio se tiver umidade para um lugar que tenha água ou que escorra alguma água que tenha umidade que manter a umidade pode fazer qualquer época do ano na época de frio com certeza que agora que na região do alto paranaíba é as temperaturas caem bastante de agora para frente até julho o desenvolvimento não é tão grande mas vai produzir porque aqui é o negócio tudo que se plantar lá na frente você vai colher então daqui quatro cinco meses a gente vai tá colhendo já aqui aí a gente faz um vídeo para mostrar como ficou tá bom um abraço até o próximo vídeo